Pra comer ela fica de oxinha quando o pai leva ela pra comer oxe, a menininha, ela fica com, fica docinha ela, ainda mais rostra com cominho que ela gosta, é, se não tiver cominho fica com gosto de nada, se eu dizer ela, não Gisela, não tô ouvindo ir pra pra não, fica com a cara feia o dia todinho, eu faço calma Gisela, oxe, mas pai não tá levando pra comer oxe, ele quer agulhado, às vezes ele não quer não, dar um rolê assim aleatório do nada não. Não é porque o seu rolê minha filha é sempre o mesmo, é sempre comer ostra com cominho, mas é muito bom, não é rolê aleatório, mas sempre tá mudando Gisela, um dia a gente vai na mata, outro dia a gente vai em outro canto, eu chamo Gisela pra ir na mata direto e ela não quer, tem uma alergia marulhinha, e eu tenho alergia a ostra, pronto, vamos se combinar um com o outro, a gente vai um dia na mata, conhece aquelas coisas que eles fez, não, tá bom, vai ou não vai? Não Poxa Gisela Chegou na praia e já começou os pedidos, aí vocês dizem, como é que tu não gasta dor, ó Um minuto que a gente... Cem reais, só essa possibilidade Um minuto só que a gente chegou, viu, isso é sério mesmo, ó, nem se melou ainda, o pé dela ainda tá limpinho de areia, é a prova que chegou Menina, tu ainda tá comendo um camarão, tu já visse o queijo, já tá querendo o queijo, vem com mel, é, é... Mureão e mel Meu Deus Quanto e quatro Quanto não, quatro não, três só, pelo amor de Deus, porque é isso todinho, Gisela A mole ainda tá comendo o camarão Controla, visse Gisela, e tu tá comendo muito, visse, tu tá com desejo de tudo, e ela já tá aqui perguntando, cadê o balde ostra que não passou A gente ainda não passou nem dez minutos na praia, aí depois vocês dizem, como é que gastam dois mil na praia, tá cobrando então Essa noite todinha hoje jogando Pegando palpite Vamos deixar aqui cerveja É o que menina? Tu já tá pedindo caldinho Tem dois caldinhos de feijão com ovo Charque Não precisa disso tudo não também não moço Para que é Giselle Ela ainda não tem tela Ela ainda tá aqui Já pediu isso tudo Eu pedi aqui já o caldinho Ela já pediu tudo moço Aqui na praia pelo amor de Deus Vamos tirar uma não Duas vamos tirar várias Agora mesmo Que bom beber Comprar as coisinhas dela Liberdade Direito de ir e vir Grito eu sou guerreira Empoderada E ainda vou fazer amor de noite Vê que lucro Olha não beba não Desde que eu bebo hoje Porque você bebe Você tá me provocando Para eu beber Minuto Tô aqui me controlando Mas você tá me provocando Você já pediu uma Calma as israelis É calma mesmo Por que você bebeu Eu não faço nada não É três horas Para começar a sentir prazer Porque para chegar mesmo lá Ninguém sabe A mulher nem terminou ainda o camarão Tá comendo o queijo Já chegou o caldinho Isso tudo Gisele Para que isso tudinho Minha irmã Fome Ainda um caldinho desse tamanho Será que tu tá grávida Não Calma Gisele Menino Que caldinho bonito Parece mais um gistudão Um sorvete Um sorvete do que um gistudão Um sorvete do que um gistudão Gisele É o lagostão É o lagostão É o lagostão, né? É o doé O cara disse Comprar logo a calda Entrou na mente dela Gisele Tá sendo induzida pelo máster Meu, eu quero ajudar ele Que ele disse Que pescava de 5 horas da manhã E tá aqui até agora Você quer comer Então ele sofreu Para trabalhar Acho que eles iam Pra ajudar O senhor pesca esse camarão, hein? Eu cobra Tá vendo como você é mentirosa Tá mentindo Ele disse que pescou Nem pesca a pesca Ele compra o camarão É uma moça solidária Ela é nova É solidária não Ela é faminta, moço É uma mulher pra gostar de comer Capricha aqui pra ela Capricha com outro Banda só mais outro Pra caprichar É um capricho Meu Deus do céu O camarão tá aqui O homem tá se levantando agora Já chegou a ostra Gisele, pelo amor de Deus Vá devagar Não, a poção Ela só quer uma, viu, moço? A nozinha Ele bate no hospital com essa não, né? A pirra hoje tá pro crime Quer o quê, pirra? Eu quero desandar Quer desandar Vai dar uma golada, pirra Não, não consigo Não consigo Não quero embriagar Calma, Gisele Olha o desande dela É um golinho só Olha o peixe pulando no copo Bebê, ela não bebe não Agora comer é com ela, meu velho Bebê não é com ela não Porque ela é de biquinho em biquinho De biquinho em biquinho Nada vai Vai desandar Vai desandar Baratinar, ué Muito louca Tá embriagada Muito É Que menina que tu disse a minha agora Eu quero desandar Tu quer desandar? Eu quero desandar Quando dá sete horas Gisele tá dormindo Vai atirando com o meranho Vamos andar, amiga Tchau, tchau, tchau